Dois irmãos foram libertados hoje, depois de mais de um mês, presos injustamente em São Paulo. Eles foram detidos por sequestrar um médico enquanto o crime ainda acontecia. Depois de passar mais de um mês na cadeia, Bruno e Rodrigo voltaram para casa. Eles foram recebidos de braços abertos pela família. Eu passei por uma aprovação muito forte lá dentro, um sofrimento muito forte. Passar pela cabeça é só Deus na minha vida. Quase que ser injustiçado por uma coisa que eu não fiz, entendeu? Os irmãos foram presos suspeitos de participar do sequestro relâmpago de um médico na zona sul de São Paulo. A vítima foi obrigada a sacar dinheiro e três criminosos fugiram com o carro do médico. Um amigo de Bruno e Rodrigo passou 37 dias na prisão, suspeito de envolvimento no crime. Lennon ganhou a liberdade na quinta-feira. Na noite do crime, Bruno e Lennon dizem que foram abordados mais de uma vez por policiais militares na porta de casa. Era aniversário de Bruno e Lennon foi até lá para cumprimentá-lo. A primeira abordagem teria ocorrido enquanto os criminosos ainda estavam com o carro do médico. Nesta imagem dá para ver que eles foram fotografados, revistados e liberados por volta das 11 da noite. É o mesmo horário em que um policial numa outra viatura encontrou o carro do médico abandonado naquela região. Os irmãos contam que depois das abordagens, policiais militares vieram até a casa deles para levá-los até a delegacia. Primeiro, Bruno foi levado. Passada uma hora, foi a vez de Rodrigo. Eles vieram conversando na minha cabeça, não, pode ir, está tranquilo, você pode ir, é só para você reconhecer que o seu irmão não está nesse processo. Aí eu só escutei assim, os policiais falaram assim, agora cada um pega no braço do outro e vai em fila. E foi, passou por mim, eu falei, ué Rodrigo, o que você está fazendo aqui, eu não te deixei em casa? Aí ele pegou e falou assim, ah, nem eu também sei. O único critério levado em consideração foi o reconhecimento feito pelo médico. No alvará de soltura, a juíza considerou que as dúvidas levantadas pelos defensores podem prevalecer, sobretudo sendo primários e com bons antecedentes. Rodrigo, Bruno e Lennon ainda terão que provar a inocência na justiça. 40 dias, encarcerado, na verdade, quem foi sequestrado foi nós.